Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa baixo Tá querendo matar a fone O gavião que voa baixo Tá querendo matar a fone Na verdade todo gavião Quando pousa no chão É um pinto que some Na verdade todo gavião Quando pousa no chão É um pinto que some Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião rei vai atrás da caça Gavião só fica na sobra Gavião rei vai atrás da caça Gavião só fica na sobra Quando você vê pena voando É gavião brigando por causa de cobra Quando você vê pena voando Gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião E é gostosão E se acha bonito Gavião, só dorme no pau Gavião, só vive com pinto no bico Gavião, só dorme no pau Gavião, só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião E é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião E é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau, Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, Gavião só vive com pinto no bico